Nos locais em que a gente tem um ambiente controlado, o que é um ambiente controlado? Um local, um comércio, por exemplo, onde o empreendedor, o dono, o gerente, disponibiliza ali máscara para todos os trabalhadores, álcool em gel, ou um lavatório para as pessoas higienizarem as mãos, não deixa entrar ninguém sem máscara na sua loja, sabe que na sua loja não pode ter mais de tantas pessoas ao mesmo tempo, que controla isso no supermercado, por exemplo. Este é um ambiente controlado, este é um ambiente controlado. Então, esse ambiente, nós não precisamos ter tantas restrições a ele. Então, por isso que nós, na sexta-feira, vamos apresentar novas medidas qualificadas para enquadramento nas classificações de risco no Estado do Espírito Santo. Então, estamos desenvolvendo essas medidas. Agora, tem um ambiente que não tem controle. É um ambiente, por exemplo, onde as pessoas não usam máscara, onde as pessoas aglomeram, está certo? Então, esse ambiente não é um ambiente controlado. Então, assim, todas as atividades econômicas e sociais têm protocolo, está certo? Se todos seguissem o protocolo, seria muito mais fácil, está certo? Então, como houve uma certa acomodação, é importante que a gente chame atenção para que todos, do comércio, do serviço, da indústria, da agricultura, nós individualmente, nós na família, nós nas nossas atividades, a gente siga cumprindo os protocolos que nós já publicamos todos e as orientações gerais que nós falamos praticamente todos os dias. Então, assim, nós vamos mudar as medidas qualificadas, vamos anunciar isso na sexta-feira para valer a partir de segunda, porque achamos que poderemos ter uma menor restrição nesta fase. Se a situação for se agravando, a gente vai ampliando também as medidas qualificadas. Vamos ter uma menor restrição para os ambientes que têm controle e vamos ter um pouco mais de restrição para o ambiente que tem mais risco de não ter controle. Então, assim, é um processo, de fato, de convivência. E temos que seguir os protocolos, os protocolos são fundamentais. Se a gente não seguir os protocolos, nós não teremos condições de controlar a doença. E eu vejo, assim, muitas aglomerações, às vezes as pessoas não se preocupando, é muito porque é jovem, tem pouca idade, mas a doença não escolhe. Muitas vezes uma pessoa jovem é muito vulnerável. E a pessoa jovem que tem resistência, ela pode passar para as pessoas de mais idade, da sua família e de seus amigos. Então, é preciso que continue havendo essa compreensão, porque vamos viver ainda 2021 com a pandemia, vamos passar um verão agora, que é um verão que pode induzir a mais aglomeração. Por isso que é fundamental todos nós estarmos atentos, está certo? E estarmos voltados para o controle da doença, para que a gente consiga salvar vidas.